Tá aqui? Mais um vídeo dos irmãos Berti! Vou sair, viado. Deixa eu separar a roupa aqui. Cadê minha roupa nova? Cadê minha camiseta nova? Vá! Olha o lugar! Pardesceu. Nossa, mano, tô com vontade de peidar, velho. Nossa, é louco. Oh, meu Deus! Yes, yes, yes! Ai, ai, sei! Grava vídeo hoje em dia, mano. Toma live de gás, velho. Salve, galera! Então vai! Nós estamos na pista, hein? Chama, salve, salve, rapaziada! Com música, sei lá! Para cantar de novo. Pode ser um doido. Vamos, se você for oferta. Vamos, se você for oferta. Vamos, se você for oferta! Não, se você for oferta! Oi, ben, uh, se você for oferta! Carinho egípcio Ô Bruno AAAAAAAA O que você quer? Apaga a luz, por favor Obrigado Mãe, eu posso faltar amanhã? Amanhã não, meu filho Mas mãe, a mãe do Jerobilaudo deixou ele faltar Fica sabendo que eu não sou a mãe do Jerobilaudo Eu sou um traveco Se liga, é divertida Se liga que eu sou MC da quebradinha Que é muito trabalhado Tá sentindo esse jeito? Vai Não, pois? Trate os outros com educação Nunca faça É, trate os outros com educação Porque a vida é assim, meu irmão